Kids Mamãe, cadê você? Vejo você Ei, você Mamãe, cadê você? Mamãe Cadê você? Ei você mamãe Cadê você? Mamãe Andanguja Mamãe, cadê você? E você, buu, cadê você? Vejo você, e você, buu, cadê você? Vejo você Papai, cadê você? E você, buu, cadê você? Vejo você, e você, buu, cadê você? Vejo você Bebê, cadê você? Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Bebê, cadê você? Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Para mais grandes vídeos de KI, clique no botão subscrever ou clique no vídeo que está na tela agora.